Mais Sniobob pra vocês e dessa vez a gente tá fazendo Sniobob nível 19, acabei de fazer o 18, tô postando, mas enfim. Agora a gente vai fazer o nível 19, que é um dos que eu achei mais difícil. Eu achei que o Sniobob foi um jogo muito divertido, muito bonitinho, sabe? Que a gente via que era um jogo que a gente ia amar pro resto da vida. Mas enfim, bom, agora a gente já conseguiu, esse é um nível muito fácil e isso vai ser de apenas 40 segundos, obviamente, 40 e poucos. Então é isso gente, se gostou bastante clique em gostei, se inscreva no canal, divulgue, comentem, beijos e até a próxima.